10, vou pôr nos meus pés, o Versace preto com a mola branca É tipo umas 10, minas infiés, que quer tá do lado pela minha fama Olha, me perdoa minha gatona, eu te magoei Por favor, desculpa, ser fiel eu tento, mas sou cachorro, o instinto é foda, eu como as da rua Pois é, escolha uma pessoa que vai escolher você, tipo o que cê me disse na última discussão Que o tempo atrás é tudo que eu te fiz sofrer, que eu ia viver no desprezo e ia acabar na solidão Mas não, comprei uma vela, cê tem que ver o ronco dela, rima de piranha, de cachorra, cadela Quer me ver na cama, mas só vai me ver na tela, asa no amor e a revoada que me espera Comprei uma vela, cê tem que ver o ronco dela, rima de piranha, de cachorra, cadela Quer me ver na cama, mas só vai me ver na tela, asa no amor É, vou pôr nos meus pés o Versace preto com a mola branca, é tipo umas 10 minas infiés Que quer tá do lado pela minha fama Olha, me perdoa minha gatona, eu te magoei Por favor, desculpa, ser fiel eu tento, mas sou cachorro, o instinto é foda, eu como as da rua Pois é, escolha uma pessoa que vai escolher você, tipo o que cê me disse na última discussão Que o tempo atrás é tudo que eu te fiz sofrer, que eu ia viver no desprezo e ia acabar na solidão Mas não, comprei uma vela, cê tem que ver o ronco dela, rima de piranha, de cachorra, cadela Quer me ver na cama, mas só vai me ver na tela, asa no amor e a revoada que me espera Comprei uma vela, cê tem que ver o ronco dela, rima de piranha, de cachorra, cadela Quer me ver na cama, mas só vai me ver na tela, asa no amor